Galera, bom dia pra todos vocês Agora nesse momento eu estou saindo aqui do Sítio Sagada Que é só na rua da cidade do Estrela de Alagoas Cidade de Alagoas E vou com essa gravação até a cidade do Minador do Negão É pela primeira vez que eu vou fazer esse percurso Não vai ser muito difícil não, beleza? Aí eu vou seguir aqui em frente E eu espero que seja fácil Se eu entrasse aqui à esquerda Vai sair lá no Mata Borra aqui, ó Daqui pra BR, na média de uns De uns 12 quilômetros e pouco É de uns 3 Mas hoje eu vou por aqui Vou fazer esse percurso que eu nunca fiz Vou mostrar pra vocês De vez em quando quem fica comentando nos comentários É um rapaz, se eu não me engano o nome dele é José Batista A família dele mora pra aqui pra frente Mas eu não sei qual é a casa Mas hoje, se Deus quiser Eu vou ver se eu consigo chegar lá no Na cidade do Minador sem dificuldade aqui Mas é assim mesmo E lembrando pra vocês que continuem deixando like E ajudem o canal do Tinga de Zil E pra ficar junto e misturado Você se inscreve no canal do Tinga de Zil Tinga de Zil Tinga de Zil E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui já é secão, já é secão. E aqui tem bastante casa. Pensei que não tinha muita casa não, mas tem bastante por aqui. E aí, já é secão. 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 poça d'água é o Traipu é rapaz, é o Traipu aqui, né? é o rio Traipu aqui, né? daqui pro minador tem algum problema, assim, alguma entrada não? não, pode ir direto direto, beleza, valeu alô aqui com o dinheiro aqui aqui ninguém passa não, viu? você vê que só tem uma pocinha de água aqui, ó esse é o rio Traipu que é o rio acho que o pessoal fala, né? é doido por isso que no tempo da chuva aqui eu ainda pensei de vir por aqui, né? mas eu digo, rapaz, não deve ter ponta e aqui acho que o cara não passava é doido é doido é doido A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Graças a Deus, chega daqui, ó. Esse é dominador, viu? Tchau. 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 Porra do galho aqui, ó. Tem umas bezerrinhas aqui. Corrado gado aqui no Minado do Negão Direto lá no canal do Tinga Tizil Aqui você curte, compartilha e comenta É... Como é que eu falo pra vocês, deixa o like aí que ajuda o canal do Tinga Tizil, beleza? Hoje o percurso aqui foi o grande que eu vim por la estrada de terra aqui Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!